Jornal Agora é Sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui na cidade de São Lourenço da Serra, no bairro Florial Parque. Estamos diante da placa de inauguração da quadra poliesportiva do Florial Parque. Na época o presidente Fernando Henrique Cardoso, ministro de esporte Caio Luiz de Carvalho, e o prefeito então de São Lourenço, Capitão Lênar, que fez a inauguração no dia 13 de setembro de 2002. Olha só a situação que se encontra a quadra do Florial Parque. Estamos aqui com o Eliezer, é isso? Eliezer e a Michele, que moram aqui no bairro, e convivem com essa situação de abandono da quadra do Florial. O que vocês têm a dizer, Eliezer? Dizer que está abandonado, tem cinco crianças, não posso trazer na quadra para brincar, porque a quadra está tomada pelos matos, em volta está tomada pelos matos, tem muito bicho na quadra, e olha só a situação, não tem como as crianças jogarem bola numa situação dessa, não tem. A tabela de basquete já caiu, a outra está podre, caindo também, as traves tudo enferrujada, a parede caindo, é até um risco para as crianças, deixar as crianças brincar no lugar. E a molecada deve ficar na vontade danada de jogar futebol aqui e não tem condições, né? É de todo dia, para descer aqui, para descer com eles na quadra, mas como eu vou deixar minhas crianças brincar nessa situação? Não tem condições das crianças virem aqui, né? E eles pedem, né, Eliezer? Eles pedem. Iluminação da quadra que tinha, queimou tudo. Mas como que deixa chegar esse ponto, hein, irmão? Abandono, né? Abandono, né? A outra gestão vinha, limpava, pintava, era tudo bonitinho. Aí depois que o prefeito Arizinha entrou, abandonou não só a quadra, como o bairro em geral. A Arizinha abandonou o bairro Florial Parque, né? Que a gente são esquecido aqui dentro. E o que vocês esperam que as autoridades competentes realizem aqui? Uma reforma, né? Uma reforma em geral? Para você poder vir e brincar, colocar uns aparelhos, igual o vizinho falou, colocar uns aparelhos de ginástica para terceira idade aqui ou ali atrás e que as crianças possam brincar na quadra. E aqui já teve umas peladas boas, um jogão bom aqui, Eliezer? Já teve aqui, já lotado essa quadra? Já, já lotado. Já teve dia que lotou essa bancada todinha aqui para jogar bola. Mas hoje em dia já... Poxa, e hoje veio assim? Hoje ela lotada de mato ali, de abandono, né, cara? Jogava a noite. Tinha dia que nós ficávamos aqui até 10, 11 horas jogando, porque tinha iluminação, né? Na época da outra gestão. Só que dessa gestão para cá não tem mais nem como jogar. Vocês esperam aí então que o prefeito Arizinho tome providência e reforme essa quadra para o bairro se sentir presente nesse governo, né? No mínimo, né? No mínimo que ele pode fazer, né? Porque até agora nós não vimos nada. Ele falou o que ia fazer, falou, falou, mas até agora não fez nada. Pelo menos para cá, para o Florial. O Florial não fez nada não, foi esquisito. Tranquilo então. Está feito o relato de vocês aí. O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos aqui no bairro de São Lourenço da Serra. Florial Parque. Florial Parque. Estamos aqui diante do Seu Paulo. Seu Paulo, em frente à quadra abandonada aí, o que o senhor tem a dizer, o senhor que mora aqui em frente à quadra, a respeito dessa situação? Nós já falamos com o prefeito, para ele tomar providência aí, para colocar módulo de saúde. Aquelas academias ao ar livre? Academia ao livre. Certo. Ele veio aí ontem, não falou nada, deu uma olhada e foi embora. E esses matos que tem em volta aí também, quando pede lá, demora para vir cortar. A gente viu cobre aí também, criançada que fica na quadra e tem cobre aqui. A molecada ainda insiste em jogar nessa quadra, mesmo abandonada assim? É, joga a bola aí. Mesmo desse jeito? Mas não é perigoso? Não sei. Eles jogam aí, já roubaram os portão, os portão já foram roubados e está completamente abandonados, ela não quer reforma nisso aí, não. O senhor já acha melhor já nem ter mais quadra aqui? Melhor, muito melhor. Já nem ter mais a quadra? É, vou fazer uma academia de ginástica e um módulo de saúde para vir médico uma vez por semana. E hoje quem que utiliza desse espaço aí? Do que que utiliza? É, quem que usa isso aí? A galerinha usa à noite aí para... Usa, usa. Usa para praticar coisas ilícitas aí? Também. Pô, que pena, né? Jogas também, de noite, essa de madrugada escutei o radio, toca o radio, duas, três... Na madrugada sempre tem um barulhinho aí dentro? É, sempre tem. Que coisa, hein, seu Paulo? E aí as portas estão fechadas porque eu coloquei cadeado. O que o senhor espera que o prefeito Arizinho faça aqui? Eu espero que ele tenha uma providência urgente, né, para nós aqui que está abandonado nessa vila, né, e se ele coloca o que a gente está precisando aí, né, ou um módulo de saúde para médico ou trazer os aparelhos de ginástica aí para o... Academia ao ar livre, né? É. Tranquilo então. Seu Paulo, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Nada, nada. Obrigado.